Lá lalaiá, lá lalaiá, lá lalaiá, lá lalaiá, vamos louvar herdeirinhos, lá lalaiá, lá lalaiá, lá lalaiá, você é filho de um rei, herdeirinho de Deus Deus, por isso cuide bem de você, é, cuide bem de você. Você é filho de um rei, herdeirinho de Deus, por isso cuide bem de você, cuide bem de você. Ao acordar um bom banho tombar, antes de comer as mãos e as lavar, e logo depois sem se descontar, isso é cuide bem do tempo que te deu nosso pai. Pra bem forte crescer, e sempre, sempre aprender, todos ensinos pra ser um bom herdeirinho a cantar. Ser feliz é ser, ser feliz, ser feliz é ser, ser feliz é ser. Vamos louvar Ao acordar um bom banho tomar, antes de comer as mãos e as lavar, e logo depois sem te descontar, Isso é cuide bem do tempo que te deu nosso pai. Pra bem forte crescer, e sempre, sempre aprender, todos ensinos pra ser um bom herdeirinho a cantar. Vamos lá herdeirinho a cantar. Vamos lá herdeirinho a cantar. Todos com alegria louvando ao Senhor. Dalala ok. Ser feliz! Ser feliz é ser, ser feliz, ser feliz é ser. Isso, herdeirinho! Ser feliz, é ser, ser feliz, ser feliz é ser. Herdeirinho! Todos vocês agora, peguem os seus instrumentos e vamos juntos louvar o Senhor! Eu quero tocar junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar junto com vocês, adorando ao grande rei Eu quero tocar junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar junto com vocês, adorando ao grande rei Vai, Letícia! Com minha bateria vamos festejar Ta-ta-ra-ra-ta-ta Vai, Rafa! Com meu violão, que é tudo de bom Dom-dô-não-não-não-não Vai, Marília! Com minha sonfora aumenta o som Fon-fono-não-fon-fon Com meu violão, eu vou tocando assim Plim, 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 plim Chame a turma toda, vamos adorar Tocando os seus instrumentos Aleluia! Vamos lá! Eu quero tocar junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar junto com vocês, adorando ao grande rei Eu quero tocar junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar junto com vocês, adorando ao grande rei Vai, Akele! Com meu saxofone, vou tocando assim Vem, 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 vem Com meu pandeirinho, sacudindo o gol Chique, 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 chá Vai, Lely! A plantinha doce, eu vou assoprar Tocando o fofinho Vai, Marília! Pegue os pratos e bate um forte assim Pá, parará, pá, pá Isso mesmo! Chame a turma toda, vamos adorar Tocando os seus instrumentos Aleluia! Vamos lá! Eu quero tocar junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar junto com vocês, adorando ao grande rei Eu quero tocar junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar junto com vocês, adorando ao grande rei Eu quero tocar, junto com vocês, na linda orquestra que eu preparei Eu quero tocar, junto com vocês, adorando a grande igreja Bateria, violão, assapona, campeonio, sanzaponi, bateria, frazinha, frazinha Sou um soldadinho do Senhor Jesus, faço parte do exército de Deus O mal jamais poderá comigo aqui Estou no campo de batalha pra subir Estou alistado em um batalhão Comandado pelo maior que a vitão É o dono de tudo e mandem tudo aqui E com ele eu vou subir Marcha, soldado, soldadinho, silencial Esquerda, direita, esquerda, direita, vencendo o mal Marcha, soldado, soldadinho do Senhor Jesus Um, dois, três, quatro, levando a cruz Marcha, marcha, rumo ao céu Só vai subir quem for soldado fiel Só tem o capacete da salvação O escudo da fé na minha mão A espada do Espírito, a palavra de Deus Com tudo isso, soldadinho celestial A batalha venceu Pilotão Sentido Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Marcha, soldado, soldadinho celestial Esquerda, direita, esquerda, direita, vencendo o mal Marcha, soldado, soldadinho do Senhor Jesus Um, dois, três, quatro Levando a cruz Marcha, marcha, rumo ao céu Só vai subir quem for soldado fiel Só vai subir quem for soldado fiel Só vai subir quem for soldado fiel Já tem o capacete da salvação O escudo da fé na minha mão A espada do Espírito, a palavra de Deus Com tudo isso, soldadinho celestial A batalha venceu A batalha venceu Pilotão Sentido Esquerda, direita, esquerda, direita Um, dois, três, quatro Esquerda, direita, esquerda, direita Um, dois, três, quatro Marcha, marcha, rumo ao céu Só vai subir quem for soldado fiel Só vai subir quem for soldado fiel Marcha, soldado, soldadinho celestial Marcha, soldado, soldadinho celestial Marcha, soldado, soldadinho celestial Marcha, soldado, soldadinho celestial Tudo na vida tem A hora e o momento de acontecer E nada é igual o que você sofrer Tem uma finalidade pra quem crer Foi assim com a amã Um homenzinho rico que na Bíblia tem Porém era leproso e nem mesmo os seus bens Fizeram sua letra desaparecer Porém o próprio eterno seu Usado por Deus Profetizou em sua vida para mergulhar No Rio Jordão foi sete vezes E a letra Deus irá curar Lá vai na mãe Mergulhou a primeira vez Nada aconteceu Mergulha ele de novo pela segunda vez Nada aconteceu Porém ele era insistente e tentou outra vez Em busca do seu milagre Tudo isso ele fez Ué, ainda estou leproso Mergulha a quarta, quinta e com fé a sexta vez Está chegando a hora de Jesus operar Mergulha a sétima e quando ele levanta Curado pode cantar Estou curado, curado, curado A letra acabou Agora posso contar minha vitória Jesus me curou Toda criança Toda criança que quer seu milagre Precisa insistir Mergulha agora Receba a vitória E comece a sorrir Vamos lá Lá vai na mãe E mergulhou a primeira vez Nada aconteceu Mergulha ele de novo pela segunda vez Nada aconteceu Porém ele era insistente e tentou outra vez Em busca do seu milagre Tudo isso ele fez Ué, ainda estou leproso Mergulha a quarta, quinta e com fé a sexta vez Está chegando a hora de Jesus operar Mergulha a sétima e quando ele levanta Curado pode cantar Estou curado, curado, curado A letra acabou Agora posso contar minha vitória Jesus me curou Toda criança que quer seu milagre Precisa insistir Mergulha agora Receba a vitória E comece a sorrir Lá, 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 lá Tá lindo! Lá, 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 Ahahahah Um abraço Um abraço Cristo tem amor por mim, sei que a Bíblia diz assim Por crianças como eu, numa cruz Jesus morreu Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama A Bíblia diz assim Sim, Jesus me tem amor, é meu mestre salvador Ele sempre tem prazer de crianças receber Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama A Bíblia diz assim Salvação me deu Jesus, quero andar na sua luz Quando a vida terminar, viverei no eterno lar Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama A Bíblia diz assim Cristo me ama, Cristo me ama Cristo me ama, a Bíblia diz assim Cristo me ama, Cristo me ama A Bíblia diz assim Cristo me ama, a Bíblia diz assim A Bíblia diz assim Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama A Bíblia diz assim Melzinha, um presente de Deus Filha, você nasceu Seja bem-vinda ao nosso lar É bom poder te alimentar Em suas mãozinhas poder tocar E em seu rosto poder beijar Mel, esse é seu nome Papai, mamãe, quem escolheu Você vai crescer E hoje tão somente Te consagro a Deus Mel, palavra tão doce de pronunciar Você é a princesa de Deus Pra o nosso lar A filha tão linda que Deus nos deu Mel, o que faço hoje é agradecer As lágrimas que descem em meu rosto É por saber Que em breve serei chamada de mamãe Melzinha, um presente de Deus Filha, você nasceu Seja bem-vinda ao nosso mar É bom poder te alimentar É bom poder te alimentar Com suas mãozinhas poder tocar E em seu rosto poder beijar Mel, esse é seu nome Papai, papai, mamãe, quem escolheu Você vai crescer E hoje tão somente Te consagro Adeus Adeus Mel, palavra tão doce de pronunciar Você é a princesa de Deus Pra o nosso lar A filha tão linda que Deus nos deu Mel, o que faço hoje é agradecer As lágrimas que descem em meu rosto As lágrimas que descem em meu rosto É por saber Que em breve serei chamada de mamãe Vejo o meu peito e eu te consagrei Junto ao seu pai, filho, amor, te orei O que eu mais quero é te ver crescendo Na presença de Deus Você vai crescer Seu futuro Deus já preparou Desde o ventre quando Ele te formou Você é uma escolhida do Senhor A filha tão linda que Deus nos deu Mel, o que eu faço hoje é agradecer As lágrimas que descem no rosto É por saber Que em breve serei chamada de Mamãe linda Beijo Mamãe 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 linda Mamãe linda Beijo Te amo Te amo mamãe Te amo 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 Mamãe Mamãe Te amo Te amo Te amo Te amo Mamãe 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 Nunca Quero te ver chorar Pois és tudo de bom pra mim Teu carinho não tem mais fim Hoje trago essa flor E este canto de amor Mamãe, mamãe Teu sorriso me faz feliz Mamãe, mamãe Nunca quero te ver chorar Pois és tudo de bom pra mim Teu carinho não tem mais fim Hoje trago essa flor E este canto de amor Se você fica longe de mim Fico saudoso, acho ruim Tudo é sem graça e sem valor Sinto a falta do teu amor Mamãe, mamãe Teu sorriso me faz feliz Mamãe, mamãe Nunca quero te ver chorar Pois és tudo de bom pra mim Teu sorriso me faz feliz Teu sorriso não tem mais fim Hoje trago essa flor E este canto de amor Hoje trago essa flor E este canto de amor Todo aquele que tem fôlego Louve ao Senhor Então tem louvar comigo Se eu me abaixar, vou louva Se eu me levantar, vou louva Se correndo pra trás, vou louva Se pra frente correr, vou louva Se está pouco demais, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Se alguém me amar, vou louva Na tristeza também, vou louva Se eu me abraço, vou louva Se eu me levantar, vou louva Se correndo pra trás, vou louva Se pra frente correr, vou louva Se está pouco demais, vou louva Se está pouco demais, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Se alguém me amar, vou louva Se alguém me amar, vou louva Se ele chegar, vou louva Se ele chegar, na alegria ou tristeza Também na fatura, na pobreza Na tristeza também, vou louva Sou criança, mas sei que o meu Deus merece a minha adoração Desde o grande dia escolhido por adorar o Deus da criação Tudo que aqui eu fizer, seja feito pra glória do Senhor Em cada jeito, cada noite, cada dia, quero sempre ser adorado Isso mesmo, Letícia Se eu me abaixar, vou louva Se eu me levantar, vou louva Se correndo pra trás, vou louva Se pra frente correr, vou louva Se está pouco demais, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Se alguém me amar, vou louva Na tristeza também, vou louva Se eu me amar, vou louva Se eu me levantar, vou louva Se correndo pra trás, vou louva Se descansar, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Se está pouco demais, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Se alguém me amar, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Se a fatura chegar, vou louva Não há nada que possa fazer Meu louvor ao Senhor, eu negar Haja o que houver vou fazer Meu loucura até ele chegar Na alegria ou tristeza também Na fartura, pobreza, sei lá Tenha o que houver nessa vida Minha boca me deita no ar Isso mesmo, Rafinha! Se eu me abaixar vou louvar Se eu me levantar vou louvar Se correndo pra trás, vou montar Se pra frente eu corro Se tá pouco demais, vou montar Se a fartura chegar, vou montar Se alguém me amar vou louvar Na tristeza também vou louvar Vou montar Se eu me levantar, vou montar Se correndo pra trás, vou montar Se pra frente correr, vou montar Se está pouco demais, vou montar E se a fartura chegar, vou montar Se alguém me amar, vou montar E na tristeza também Vou montar Vou montar Vou montar Vou montar Essa historinha que vamos cantar É da mulher de Ló Que foi desobediente à voz do Senhor E acabou virando uma estátua de sal Criançada Seria tão normal Seria tão normal Ela virou estátua de sal E como ela ficou, ela ficou assim 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 Se eu sentar assim, será que eu fico igual? Igual 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 Tua de sal Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Hoje E como ela ficou, ela ficou assim E como ela ficou, ela ficou assim Tudo que você fizer, seja por louvor no nome do Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Quando me levanto, vá me abaixar Pulando para o mar, quero te louvar Jogando a mão pra cima, pra te adorar Indo a sentar Levanto de novo, toca a mão no chão Subo pro joelho, mão no coração Giro para frente, volto para trás Adorando ao meu Pai Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Coletivamente vamos adorar Segurem minhas mãos, vamos começar Vem que seja de rei, que tem o glória a Deus Junto com aleluia Solte minhas mãos, toque no joelho Fala quando vê E tem uma pressão Sinta sua pele, você está vivo Adorando ao Deus da criação Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Quando me levanto, pra me abaixar Pulando para o lado, quero te louvar Jogando a mão pra cima, pra te adorar Indo a sentar Levanto de novo, toca a mão no chão Subro pro joelho, mão no coração Giro para frente, volto para trás Adorando ao meu Pai Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Coletivamente, vamos adorar Segure minhas mãos Vamos começar Vire pra direita e dê a glória a Deus Junto com a alegria Solte minhas mãos Toque no joelho Vá ao cotovelo E tem uma pressão Sinto a sua fé E você está vindo A glória a Deus da criação Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no nome do meu Senhor Tudo que eu fizer, seja por louvor no meu Senhor